O Ari Vidal, o gênio do basquete, gênio, hein? O Ari Vidal é um gênio do basquete, porque um cara que não gostava de dar treino, ele era um gênio de ver o jogo e ver as características de todos os jogadores e utilizá-las 100%. Quem jogava com o Ari Vidal rendia 100%, tinha mais confiança e tinha muito mais abertura para render. O Ari Vidal não era aquele técnico que você desaprendia a jogar, tinha técnico que você falava, pô, será que eu não jogo bem? Eu desaprendi, porque meu pé tem que ficar aqui, enquanto eu prefiro colocar ele aqui atrás, mas o técnico manda eu botar o pé aqui. Tem técnico que bloqueia o jogador, a maioria bloqueia o jogador. E o professor Ari Vidal era diferente, como o Claudio Mortari é diferente. São dois caras do Brasil que são diferentes de todos eles. O Ari Vidal não dava treino, ele contratava alguém para dar treino e ele ficava só olhando. E chegava na hora e ele botava, você vai jogar você, 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 e vocês vão fazer o que vocês treinaram e vamos jogar dessa maneira, não tem muita jogada. Jogada demais atrapalha, tira a mobilidade do jogador. A gente tinha duas jogadas e daí saía tudo. Ah, é pouco? É. O Phil Jackson tem uma. O triângulo. E acabou. Que é uma pelada organizada. O Phil Jackson ganhou 11 vezes a NBA. O Ari Vidal tinha duas. E era assim. E daí saíram outras jogadas. Então, quando começou a linha de três pontos, o Ari Vidal foi o primeiro cara que falou, vocês dois, vocês vão jogar diferente. Pode arremessar tudo de três, que eu garanto. Ou seja, deu um banco de sangue para dois morcegos tomarem conta. E foi isso que aconteceu. A gente saiu desfrutando da linha de três como ninguém outro desfrutou. Nós sabíamos a importância dela e fizemos coisas muito bonitas. Poderíamos ter feito um pouquinho mais, porque nós poderíamos ter ganho a Olimpíada de 88. Nós tínhamos mudado de nível e, por subestimar a Espanha, nós enfrentamos a União Soviética nas quartas de final. E não fomos para a semifinal. Dominamos o jogo, tivemos a bola para ganhar o jogo, eu errei a bola. E não fomos para a semifinal. Era para ter ganho a Olimpíada. A gente tinha mudado de nível. Vamos lá. Obrigado. ... ... ... Obrigado.